Bom, vou te dar um conselho. Se me tratar bem, eu dou casa mobiliada. Se não, eu também sei fazer falta, viu? Tô com o que aqui, gente? Israel e Rodolfo, nessa festa maravilhosa de Estrela do Oeste. Sejam bem-vindos. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado por ter estudado os nomes das modas. Você curtiu? Você curtiu? Demais. Eu sou fã de vocês. Depois eu queria que você falasse de novo, pra eu falar isso pros outros também. Pelo amor de Deus. Botar no repertório. Fechou então. Tá combinado. Maria Cecília? E Rodolfo. Arrasamos. E aí, expectativa pro show de hoje? Maravilhosa. Tô ansiosa pra subir no palco aqui. A gente que ama cantar aqui nessa região, o pessoal sempre recebe a gente com o maior carinho do mundo. Já vamos subir no palco, já já. Coisa linda. Deixa eu falar uma coisa. Até o final do ano, muita coisa vai acontecer ainda. Tem alguma novidade pra galera que tá curtindo a gente? Olha, bastante novidades. A gente tá com material novo aí, DVD novo que acabou de sair. Muita música nova. Escritório novo. Então, daqui pro final do ano, tem muita coisa pra acontecer. Se Deus quiser, muita coisa vai acontecer. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti